Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo Começamos aqui mais uma live pelo Instagram Começando aqui hoje, quinta-feira 31 de março de 2022 Aguardando aqui o pessoal chegar na live Como toda quinta-feira aí nós temos a live Então vou aproveitar, já vou começar a dar uns avisos No Youtube eu tenho lá o Clube de Canais O Clube de Canais, você entra no Clube de Canais Tem direito lá a todos os meus cursos E tem direito também a entrar num grupo do Telegram Onde várias pessoas dão aí a sua opinião Discutem aí diversos temas bastante interessantes Então é só ir lá no Youtube e ver qualquer um dos meus vídeos E entrar aí no Clube de Canais Clube de Canais do Youtube E esse Clube de Canais, logicamente, tem aí um grupo no Telegram Que vocês podem aí discutir, trocar ideias Sobre aí os assuntos discutidos no canal Pensamento do dia Pensamento do dia, hoje Vai uma frase aí de Santo Agostinho Santo Agostinho tem uma frase bastante interessante Que diz o seguinte Somos livres em tudo Menos em sermos felizes Frase bastante interessante E que nos faz aí pensar bastante Nas circunstâncias Na vida que a gente vive aí E aí Marcelo, Atlântica Rádio FM Boa noite, querido Tudo de bom pra você também Então esse aí é um pensamento Uma coisa interessante pra gente olhar dentro de nós mesmos Pra saber realmente Se estamos aí Se somos felizes Se estamos fazendo O que nós gostamos Hoje isso veio muito na minha cabeça Veio bastante Porque como vocês sabem Eu não vivo de redes sociais Não vivo de Youtube Eu tenho que trabalhar pra viver E eu sou professor E o mercado de aula de professor É um mercado muito restrito Pagar muito pouco E às vezes você tem que recorrer a outras coisas Pra poder complementar a sua renda Eu como trabalhei muito tempo Em empresa Trabalhei muito tempo Na vida aí De empresas Eu continuo trabalhando Em empresas Mas como vocês sabem É uma vida meia chata Pra quem é jovem Tá começando Pode ser que ele tenha até algumas Ilusões sobre ser empregado Tá Mas A gente chega numa certa idade Que fica meio de saco cheio Então eu estou trabalhando É claro Num lugar que eu não gosto Mas eu tenho que pagar minhas contas Tá Ah, o que você gosta? Eu gosto de dar aula E gosto de trabalhar nas redes sociais Fazer minhas palestras Que infelizmente Não tem Nenhum ganho Que Vale a pena Eu parar tudo que eu faço E fazer só isso Então por isso Eu tenho outras atividades Às vezes as pessoas reclamam Aí você não tem tempo pra ir pra mim Não fala, não responde as coisas Não tenho tempo Gente A minha vida é muito corrida E eu tenho que correr Atrás de pagar as contas Embora eu tenha Eu viva numa vida Muito, muito, muito Apertada Muito Sem muita Sem muita coisa Sem muita Sem muita Despesa Procuro viver aí O mais espartanamente possível Ok? É Luiz Seabra Boa noite, querido Um abraço Então é isso Então aí Às vezes a gente Entra na live Meio Cansadão Entra aí Meio Meio Mas Faz parte Eu gosto do que eu estou fazendo Então eu prefiro Às vezes ficar cansado Sim Tá bom E Essa live também Ela vai ser depois Eu vou colocar aí No No Youtube Pra vocês aí Derem uma Darem uma Olhadinha Quanto aos assuntos Que estão rolando Por aí Não vale nem a pena A gente discutir É só besteira Só porcaria Que a mídia está publicando O cara que deu tapa No outro No Oscar A mulher que Transou com Medigo Puta bicho Não tem nada Que chega pra você E fala assim Poxa Essa notícia É boa Essa notícia Está me acrescentando É só porcaria Isso quando não fala De desastre Quando omite coisas A mídia de hoje A mídia de hoje Ela tem lado Quando um é de um lado Ela é de outro Então omite coisas Porque ela omitida Essas coisas Ela acha que isso Vai favorecer O outro lado Ou prejudicar O seu lado Então fica muito difícil A gente viver Num país Como esse hoje Que estamos aí Além de ter Essa briga Toda Ainda nós temos Um poder Que está Extrapolando As suas Forças As suas atribuições Indo contra A constituição Que deveria ser Em um país Decente A constituição Deveria ser A coisa mais sagrada Que existe no país Nada está acima Da constituição Só a vontade Do povo Porque é o povo Quem faz A constituição A constituição Americana Ela tem lá Uma primeira As primeiras duas palavras Da constituição americana Eu já falei várias vezes É We the people Nós o povo Queremos Aí vem A descrição Da constituição Então não há poder Nenhuma democracia Nenhum Acima Da vontade Popular É por isso Que Dez entre dez Líderes Não gostam De democracia Não Não se ajustam A democracia Democracia Para eles Atrapalha Governar Porque tudo Depende Da vontade Do povo E o país É o povo Então Tudo bem Os políticos São corruptos Votados pelo povo Mas a gente tem Votado pelo povo Então é reflexo Do povo E o povo brasileiro Deixou de lado Muitas coisas Talvez até Por manobra Dos próprios políticos A gente vê muito isso Então eles Então eles O povo brasileiro Ele é criado Klaus Lux Boa noite Ele é criado Achando Que o executivo É que manda No país Em um país Democrático Isso não ocorre Os poderes Eles tem que ter Divisões De alçadas Então cada um Faz a sua parte O executivo Administra o país O O Legislativo Cria leis Sanciona leis E o judiciário Aplica as leis O judiciário Não inventa lei O judiciário Aplica a lei Ok Não interpreta a lei E não muda a lei O judiciário Aplica a lei Quem tem que mudar a lei É o Legislativo O nome já está Dizendo E num país Como o nosso Está tudo deturpado Está tudo torto Está tudo louco A gente não sabe mais Quem manda Está todo mundo aí Fazendo o que quer Marcelo Tarifa Boa noite Boa noite querido Então A gente está vivendo Essa incerteza E essa incerteza Ela influi Em uma série de coisas Ela influi No mercado financeiro Ela influi Até no próprio povo Na própria felicidade Do povo Porque hoje A gente está sendo Preocupado Com o dia de amanhã O brasileiro Sempre foi assim Sempre viveu Nessa coisa De ficar sempre Preocupado Com o dia da manhã E a gente sabe Que aqui No Brasil Isso está Cada vez pior E com as eleições Pelo que eu estou vendo Pelo que eu estou Deduzindo Não vai ajudar muito Não vai ajudar muito Estão tentando Manipular de todo jeito As coisas Eu acho que não vai dar Não vai dar bom Essa eleição Tenho certeza disso Tomara que eu esteja errado Mas eu não quero ficar aqui Falando abobrinha Nem ficar falando Esse tipo de coisa Para deixar a gente Pior ainda Afinal de contas Está todo mundo Voltando do trabalho E o que a gente Menos quer É preocupação Menos Menos Preocupação E uma das coisas Bastante interessantes Que está sendo Manchete hoje A guerra Lá da Da Ucrânia Nunca uma guerra Teve tanta Discussão Teve tanto Assim Difusão Como essa guerra Da Ucrânia Nós já tivemos Guerras piores Estados Unidos Invadindo o Iraque A Rússia Invadindo o Afeganistão Uma série de coisas Que Não estava Tanto na mídia Como está agora Por quê? Porque a mídia Ela utiliza De subterfúgios Para poder Distrair o povo Para onde ela quer Que seja distraído Esse tipo de manipulação Está sendo visível Para qualquer pessoa Que tenha Um pensamento Mais livre Frater Biorra Boa noite Então Está preocupado Nosso país Está preocupante A situação Não está legal E para quem estuda História É importante Estudar a história Mesmo vocês Não sendo historiadores Mas leiam livros De história Por quê? Que é para poder A gente saber De onde veio Determinadas coisas Então muita gente Está falando Por exemplo Dessa guerra da Ucrânia Não sabe Como isso surgiu Como isso aconteceu Não pesquisa Não sabe O que é Tem gente Falando Nossa Entendeu É um problema O Marcelo Está dizendo Que o Rubens Recuperou Toda a perda Dos últimos dias Enquanto o dólar Só despenca Você sabe por quê? Porque a Rússia Está pouco se lixando De todas essas Sanções econômicas Porque eles têm A China Como aliado Ah, mas a gente Cancelou toda a parte De transferência De dinheiro Os cartões Da Rússia Estão cancelados O Ocidente Mas ela Continua Vendendo Continua fazendo Transações Só que via A China Então o que Que isso está acontecendo? Está Tornando A China Cada vez Mais poderosa Ainda Até a Rússia Ela é hoje Dependente da China Por quê? Com esse embargo Todo feito Para eles Eles estão Continuando a fazer Os negócios deles A Rússia Economicamente Não mudou em nada Porque estão fazendo Tudo via China Eles resolveram Cortar Eles O acesso Ao SWIFT SWIFT é um sistema Gente Financeiro Mundial Que faz Transações De transferência De dinheiro De um país Para outro Então você Quando vai fazer Uma compra De cartão de crédito Em outro país Toda essa transação De transferência É feita por Um órgão Uma rede Chamada SWIFT Todos os bancos Tem que ter Um número SWIFT O próprio Youtube mesmo Quando ele vai Monetizar os canais Eles perguntam Qual é a sua conta bancária E o número SWIFT Essa conta bancária Por quê? Para ele fazer A transferência De dinheiro Via SWIFT Então o que Que eles fizeram? Cancelaram O SWIFT Da Rússia O que Que a Rússia fez? Utilizou O SWIFT Chinês Que tem outro nome Que eu não me lembro agora Utilizou O SWIFT Chinês E está tudo Como o Dante No quartel De Abrantes E essa coisa De banco Me lembra Uma coisa Muito interessante Eu li uma vez Naquele livro Do Sapiens Daquele escritor Israelense Ele fala uma coisa Interessante Do dinheiro Dinheiro É um negócio Baseado Em quê? Em que o dinheiro É baseado? Antigamente O dólar Que circulava Nos Estados Unidos Era equivalente A quantidade De ouro Depositada Em Fort Knox Então o valor Era o valor real Se você tinha 100 dólares Na sua mão Era equivalente A 100 dólares De ouro Né? Da Da De Fort Knox Após a segunda guerra mundial Resolveram Quebrar isso Resolveram Não fazer mais Que o dólar Valesse Tivesse aquele Respaldo Em ouro O dólar Passou a ser Um valor Legal Tá? O dólar Passou a ser Um valor Psicológico Tá bom? Então o que que acontece? Esse autor Ele conta uma história Bastante interessante Ele fala o seguinte O senhor Banqueiro Ele resolveu Abrir um banco Abriu um banco E Alguém Depositou no banco Né? A senhora Por exemplo O senhor Vou dar Um nome assim O senhor Construtor Né? Ele colocou Depois Ele fez um Grande negócio Depositou no banco Do senhor Banqueiro Mil dólares Então tá lá O banqueiro Tem mil dólares Depositado no banco dele A senhora Confeiteira Ela tinha uma padaria E quis Realmente Fazer com que a padaria Fosse Aumentasse Então ela pediu Um empréstimo A esse banco O senhor O senhor Banqueiro Emprestou Um milhão De dólares A dona Da padaria Na senhora Confeiteira A senhora Confeiteira Para fazer as obras Da padaria No banco Mais mil dólares Muito bem Quanto de saldo O senhor Confeiteiro Tem na conta dele Ele tinha depositado Mil E agora depositou Mais mil Ele tem então Dois mil No banco Mas de fato Quanto o banco Tem de depósito O banco Tem Mil O banco Tem mil Exatamente Bias Prédio O banco Tem mil Olha que coisa interessante Ele tem dois mil O banco tem Mil Aí a senhora Confeiteira Do dinheiro Não deu Para a obra Que ela está fazendo Pediu mais mil Dólares Emprestado Um milhão Para o banco O banco Emprestou E ela foi E pagou Para o senhor Empreiteiro O senhor Empreiteiro Depositou No banco Então o senhor Empreiteiro Tem Três mil Dólares No banco E o banco Tem Mil Dólares Então o que Que é O dinheiro Os prédios Bancários É algo Baseado Em Confiança Ou seja Se o senhor Empreiteiro Resolvesse Sacar Todos os Três mil Dólares Que ele tem No banco Ele não iria Conseguir sacar E o banco Quebraria Hoje Gente Qualquer Em qualquer Banco Que você For Retirar Se todos Os correntistas De um banco Corresse Para o banco E você Retirar Todo o dinheiro Do banco O banco Hoje Não tem Dinheiro Para pagar Então Isso é O famoso Valor Moral Valor De Confiança No Dinheiro O valor Da Economia Então é por isso Que muitas Existem termos Econômicos De que muitas Bolhas Estouram Por causa disso O que Que é o banco Do senhor Banqueiro Foi uma Bolha E qualquer Banco Hoje É isso Qualquer Banco É essa Bolha Essa Bolha Que você Não tem Digamos assim Liquidez E tentaram Fazer isso Com a Rússia E a Rússia Ela simplesmente Mudou o caminho Dela Ela mudou o caminho Para Outra Outra via De Receber Dinheiro Tá gente Eu estou falando Isso para vocês Porque Muita gente Embora não seja Um cara Que mande De economia Nem seja Um cara Economista Mas É Simplesmente Para passar A mensagem Para vocês De que Tudo isso Que a gente faz Todas essas Sanções Que a gente faz Tudo isso É De certa forma Moral Não é real Isso não ocorre Real Eu até sou Soube que Tem gente Que queria mudar O nome do drink Em vez de ser Drink russo Passou a ser Drink não sei o que Resolveram Não fazer mais Estrogonofe Resolveram Boicotar Vodka Essas coisas Que O Putin Realmente está Muito complicada Muito preocupada E vai parar A guerra Por isso Não é mesmo Então Para vocês entenderem O que eu estou dizendo É para saber Como é que funciona O mundo Como é que funcionam As coisas Vocês por exemplo Têm dinheiro no banco Tem dinheiro no banco Ah vocês tem Ah eu tenho Dois mil reais No banco Esse dinheiro É um valor De bit e byte Não é mesmo As criptomoedas O que são criptomoedas Você já pegou Uma criptomoeda Na mão São valores Totalmente Imaginários Pode se dizer assim E é nisso Que é baseada A nossa Grande Economia Mundial Baseada No que a gente Chama de Confiança Quando você Perde a confiança Vai tudo Por água abaixo Um exemplo O crash Da bolsa De valores Americana Na década De 20 Todo mundo Nos Estados Unidos Que é o que estava Quase acontecendo Aqui no Brasil E que está acontecendo Agora Quando você abre Qualquer canal Do Youtube Tem gente oferecendo Ganhe dinheiro fácil Aqui ganhe dinheiro Mole É fácil Faz isso Faz aquilo São as famosas Pirâmides legalizadas E isso Ocorre muito No mundo Isso ocorre Falando aqui Da bolsa de valores Então na época Todo mundo Começou a tirar dinheiro De onde rendia dinheiro De onde rendia dinheiro E Colocava em compra De ações Então o que acontece O que é uma ação O que sustenta Uma ação É a empresa Gerando lucro Gerando emprego Gerando lucro Uma empresa funcionando Se você vende A tua empresa Para comprar ações Aquela empresa Cujas pessoas Deixaram de trabalhar Para comprar ações Pararam de produzir Desvalorizaram Há então Uma perda De confiança Na bolsa E o dinheiro Que você investe Na bolsa Ele vira Nada Vira nada Por que? Todo mundo Começa a querer vender Lei da oferta E da procura A bolsa A ação Desvaloriza E o dinheiro Que você Teve na sua mão Vira farofa Vira farelo Vira zero Tá É Realmente Frater A invenção A invenção Aos templários Mas existem Inscrições Cuneiformes De agiotas Que existiam Na época Dos sumérios Gente Tá bom Mas Atribuiu-se Aos templários A invenção Disso Porque eles Conseguiram Fazer com que Isso fosse Mundial Eles conseguiram Fazer com que Isso fosse Bastante Difundido No mundo Daquela época O que que eles faziam Pegavam dinheiro Dos peregrinos Se você carregar Dinheiro com você Você pode ser assaltado Tá aqui um papel Você vai Quando você chegar lá Na terra santa Vai num Numa agência Templária E pega teu dinheiro De volta E a gente vai cobrar Uma taxinha Pra isso Pra ganhar um pouquinho De dinheiro E eles se tornaram Os templários Se tornaram aí Milionários Não só por causa disso Mas porque Todos os cavaleiros Templários Que entravam Na ordem Eles tinham que dar Todos os seus bens Pra ordem Então entrou muito Príncipe Entrou muito Nobre Pra ordem Que colocou Todos os seus bens A disposição Da ordem Isso também Fez com que a ordem Crescesse Financeiramente E se criasse Então a famosa Lenda Do tesouro Templário O mito Do tesouro Templário Que Muita gente Diz que existe Existem lendas Várias Sobre a existência Desse tesouro Templário Isso Mas os templários Eles conseguiram Organizar Essa Essa coisa De Sistema financeiro De bancos Até fazer com que A moeda Fosse Caracterizada O que que é Uma moeda Antigamente Uma moeda Bom Tudo bem Você Essa moeda Eu vou vender algo E você me dá Uma moeda Em troca Essa moeda Vinha com o carimbo Do rei Com a cara Do rei Por que? Porque a cara Do rei Dava Credibilidade Aquela moeda Ela dava Transmitia Confiança Para aquela moeda Então aquela moeda Mesmo que não tenha Respaldo nenhum Ela tinha O seu valor Ela tinha o seu valor Financeiro Porque Eles conseguiram Então fazer com que Com que Ficassem ricos Né Tá A Tantica A Rádio A Feria Mas professores Templários Estudavam os essênios E sua filosofia Estudavam Os templários O Marcelo Estudaram Tudo Que vinha Na mão deles Eles se relacionavam Muito bem Pelas Pelas Entrelinhas Com os islâmicos Eles se relacionavam Muito bem Com todos Quando se tratava De dinheiro Então existem Algumas Documentações De Acordos Feitos com os islâmicos Com os muçulmanos Pelos templários Existem Alguns documentos Que falam Mas esse documento Fala Na prova física Que os templários Contrataram Membros da Ordem dos assassinos Para também Trabalhar Para eles Então A gente tem que tomar Muito cuidado Com o videogame Tem um videogame Que é videogame É para se divertir Não é para ser igual A história Mas eles não fazem Questão de dizer Isso Que isso aqui é ficção Eles não dizem isso Então o que acontece Tem muita gente Que joga Assassin's Creed Por exemplo Acha que não Os templários São inimigos A ordem dos assassinos A ordem dos assassinos É boazinha Sabe Isso É uma distorção E quando você Começa a falar Realmente O que A historiografia diz As pessoas Te chamam de mentiroso Te taxam De Ficam com raiva Porque É claro Que tem que ficar Porque você tirou Aí O O O chão Deles É a mesma coisa Eu não gosto De discutir religião Com religioso Porque A religião É o chão dele Tudo aquilo Que está fazendo Ele viver Todo o apoio Para fazer ele viver Tocar a vida dele É a religião Então Você Quando vai discutir Com religioso Você não pode Tirar esse chão Do religioso Você não pode Entendeu Você não pode dizer Olha Você está errado Olha Jesus Cristo Que você crê aí Ele não existe É só uma Uma ideia Ele não existe Você não pode Falar isso Para o religioso Se o religioso Falar Porque eu acredito Em Jesus Cristo Beleza Ótimo Para você Tranquilo Entendeu Você não pode Tentar tirar Esse chão Dele Embora a gente Saiba que Muitas religiões Deturpam É É Distorcem E tudo mais Mas isso Não cabe A você Né Não cabe A mim Não cabe A ninguém A tentar Mexer Às vezes No carmo No destino No livre-arbítrio Das pessoas Viven Segluer Boa noite A gente A gente A gente Não tem Esse direito De tirar A crença De alguém Embora essas pessoas Estejam Às vezes Acreditando Num salafrário Você não Você não Esse direito Você não Tem Esse direito Você tem Que Se a pessoa Resolveu Seguir Aquele caminho Ela vai ter Que aprender Por aquele Caminho Porque Se você For Chamar Atenção De uma Pessoa Na sua Crença Política Na sua Crença Religiosa Você vai Ganhar Inimigo E você Vai tirar O chão Dessa pessoa Entendeu Esse é o grande Problema Então É muito Difícil Você Às vezes Dar vontade Fulano Deixa de ser Trouxa Você está Não dá Para falar Isso Você tem Que deixar Cada pessoa Seguir A sua Seu sistema De Crescimento Por isso Que vários Filósofos O próprio Santo Agostinho Fala Santo Agostinho Filósofo cristão Eu gosto Muito dele Embora não Gosto do cristianismo Mas eu gosto Da Agostinho É coisa De maluco Entendeu Mas A gente tem Que entender Isso Não pode Tirar O chão De ninguém A própria Alquimia egípcia Foi preservada Pelos Derrissos Sufistas No oriente Médio Foi Por que Havia uma Comunicação Muito grande Tanto é que Os egípcios Foram invadidos Pelos Babilônios Foram invadidos Pelos Persas Pelos Babilônios Não Desculpa Foram invadidos Pelos Persas Foram invadidos Pelos Gregos Então Houve essa Transmissão De cultura Tanto De fora Para dentro Quanto De dentro Para fora É isso aí Frater Belra É perigoso Despertar As pessoas Dos seus sonhos É muito complicado Claro Você vai arranjar O inimigo Você vai arranjar Diversos problemas As pessoas Têm que Por si mesmo Descobrir as coisas Eu acho Por exemplo Que Ser cabeça Aberta As vezes Eu indico O caminho Para as pessoas Mas indico Muito Repeticiamente Sabe assim Gente Quando eu estou conversando Com alguém Eu começo a questionar Mas sem ofender Ah mas Jesus Cristo Falou Mas como ele falou Quem falou isso Ah está na Bíblia Tá mas a Bíblia Veio da onde Tá Começa Da onde veio 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 É claro para não deixar A pessoa sem graça Mas Você vai obrigar Essa pessoa Porque ela quer Te responder Ela quer transmitir Para você Que a crença dela É sensacional Se você começa A perguntar isso Sem ofender Ela vai começar Né A Pensar A raciocinar Tá E as vezes gente Na maioria das vezes Eu posso estar errado Também Tá Essa possibilidade Aliás Uma grande possibilidade Tá Vivian Glor Eu acredito que você deve Primeiro se perguntar Por que a opinião do outro Dói tanto em nós Perfeito Eis aí uma ótima oportunidade Para se questionar Os motivos do incômodo Perfeito Se a opinião dos outros Dói em nós Vivian É porque nós temos dúvidas Concorda? Não é isso? Né? Ah Jesus Cristo existiu Ah Aí você começa a pensar Mas peraí Mas Será que ele existiu mesmo? Você começa a ter dúvidas Aí você começa a achar assim Pô Será que eu estou errado? Não Eu não estou errado Eu estou certo Eu nunca estou errado Né? Você começa a pensar nisso Se questionar A doer isso Né? Vivian Porque dói, né? Você começa a questionar a pessoa E outra coisa importante Você tem que ouvir a pessoa O que a pessoa tem a dizer Também é importante Ah, mas eu acredito em Jesus Cristo Tá, mas me conta aí Por que você acredita? Ela vai contando E quem sabe Ela não vai te convencer Que ela está certa E você está errado Diálogo, gente É duas pessoas Querendo ouvir E não duas pessoas Querendo Falar Tá Diálogo Não é duas pessoas Querendo falar São duas pessoas Querendo extrair Do outro O que o outro Pensa Então Tem aquela 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 Dito popular Boca fechada Não entra mosca Porque o ouvir É muito importante Gente O ouvir Sempre é importante Você pode estar ouvindo O cara mais idiota Que você considere Mas ouça Primeiro Ele vai ficar feliz Que você o está ouvindo Isso é importante Porque as pessoas Precisam De ouvidos Oi, Rosângela Tudo bem? Tranquilo? Entendeu? As pessoas precisam De ouvidos Precisam ter pessoas Para ouvir O que ela tem a dizer Isso é uma terapia Se você vai Num terapeuta Qualquer terapeuta Ele dá o início Do assunto E deixa você falar 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 E fica só ouvindo Falar 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 Só ouvindo O terapeuta Só ouvindo Só É Ouvindo Porque o fato Do cliente Estar falando Ele está Desabafando E ele está encontrando Um ouvido Para ouvir Então Quantas vezes Gente As pessoas Ficam conversando comigo Eu só fico quieto ouvindo De vez em quando De vez em quando É claro Digo Ah é mesmo Poxa vida E aí Para não dizer Que a gente também Vai ficar totalmente Passivo no assunto Mas o ouvir É importante Procurem fazer Essa experiência Ouça A pessoa Vai gostar de você Vai ser sua amiga Frater Saber Querer Ousar Calar É isso aí Nós também Temos a necessidade De falar Nós temos a necessidade De colocar para fora As coisas De ter um ouvido Para nos ouvir Quem não gosta disso Eu mesmo estou aqui Tendo vários ouvidos Me ouvindo Entendeu? É sensacional A experiência É sensacional Mas também a gente tem que estar disposto A ouvir A ouvir O ouvir É uma coisa difícil Mas é extremamente importante Para que a gente consiga Viver em harmonia Com o mundo A nossa volta Ouvir Ouvir Aprender Se questionar Se questionar É muito importante Né? Porque Esses dias Eu estava conversando Com um membro do canal Ele tem origem russa E eu cometi A besteira De falar Que a Rússia É uma ditadura Na realidade A Rússia É uma ditadura Né? Ele fala assim Ailton Tem países Que a ditadura É legítima E a Rússia É um país Que a ditadura Lá É legítima Ou seja O povo Prefere Ter um líder Forte Prefere ter Um ditador Do que ter Um líder Democrático Porque na cabeça Do russo O líder Ditador Ele resolve Mais rápido Os problemas Ele não depende De uma câmara De deputados Para sancionar A lei Né? Para sancionar Os decretos dele Ele vai E decreta Entendeu? Ele vai E decreta Então para o russo Né? O líder Forte Né? O líder Forte Ele é Extremamente Importante Para o russo A democracia Não funciona Como nunca Funcionou A Rússia Nunca teve Democracia Teve lá Os reis Os kizares Cada um Mais sanguinário Que o outro Teve lá Os kizares Depois veio O regime Comunista Saiu do regime Comunista E a Rússia Passou a ser É 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 Hierarquias Né? Pelas Pelas Famílias Né? Pelas 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 Mulheres Né? Tá? Então E essas Famílias É que põe E tiram Os governantes Então O líder Russo Ele tem que Agradar O povo E tem que Agradar Estas É Estas Né? É Herarquias Né? Estas oligarquias É o nome Correto Essas oligarquias que estão ali governando O Putin, ele governa Mas ele tem que satisfazer as oligarquias E tem que satisfazer o povo Como é que ele satisfaz o povo? Através das oligarquias Porque as oligarquias são porta-vozes de interesses diversos Então o russo, ele hoje está vivendo bem Porque a economia russa é uma boa economia Estão muito melhores do que estavam na época do comunismo E estão bem, estão satisfeitos E eu ouvi isso dele E falei, poxa vida Como eu estava errado Ficar criticando coisas De algo que eu realmente não conheço Não é isso? Então, aí eu comecei a me aprofundar A estudar o modo de ser do russo Embora eu tinha ido à Rússia Entendido como o russo é O russo é muito direto Eles resolvem as coisas na base do tapa Não tem esse negócio de processar Eles tem um outro modo de ver as coisas Então você tem que entender Por exemplo, quando os americanos invadiram o Iraque Eles quiserem implementar democracia Tentaram implementar democracia no Afeganistão Esses países não funcionam com democracia Não funcionam com democracia País para funcionar com democracia Tem que ter uma outra Um outro início Por exemplo, a Europa A Europa teve toda uma origem De Roma Do direito romano Que teve origem no direito grego Que a democracia foi criada pelos gregos Não é isso? É muito, muito importante que a gente entenda isso O Fraterverrat conhece a história do Fudosfi Ou contemporâneo Não, não conheço o Fraterverrat Não conheço Não conheço não Está caindo Está caindo, vive Aqui eu não tenho nenhum apontamento Que está caindo não Para mim Corre aqui Normal Quando cai Aparece a bolinha rodando E tal Wesley Elisander Esse dia vi um vídeo explicando A lamentável situação da França A lamentável situação por lá Pessoas fazendo suas necessidades na rua Pois é Wesley Eu mesmo postei No Instagram Um vídeo Que eu recebi de um amigo meu Falando isso A França Você anda em Paris Você sente cheiro de orina As pessoas fazem xixi na rua Uma bagunça Sujeira Sem terra Espalhado Sem teto Acampado em tudo quanto é lugar Paris realmente acabou Por que? Não é por causa do francês Mas por causa da grande imigração Que está indo para lá Por causa de imigração Infelizmente Quando alguém migra para outro país Ele tem que deixar Tudo aquilo Que ele tem de usos e costumes Para lá Ele tem que se adaptar Ao novo lugar em que ele está Ele não tem que Se ele está Saindo fora de um país Que é um lixo Ele tem que deixar o lixo lá Não pode levar o lixo com ele É o que acontece Com muitas pessoas Que vão para outro país E acham Que tem que levar Toda a sua cultura Para outro país Não Você não está invadindo um país Você está sendo Hóspede de um país Quando você entra Na casa dos outros Você tem que se adaptar Ao uso e costume Da casa que você está E muita gente não entende Principalmente os islâmicos Não entendem isso E invadem Os países Trazendo toda aquela cultura Que não é uma cultura legal Para a Europa Que viveu Cresceu No direito romano Nos modos De vida romano Que veio dos gregos Cresceram dessa forma Cresceram dessa forma Vivian Segluer Eu me pergunto Como aquele povo Saiu da Mesopotâmia E chegou que é hoje O povo Principalmente Os árabes Os próprios Os próprios Turcos Tiveram um período De grande progresso Quando a Idade Média Ela estava destruindo a Europa Acabou com a Europa A Europa passou A Europa vivia Numa pobreza Sem par Numa coisa terrível Numa ignorância terrível O Oriente Médio Estava na sua época De ouro Eles tinham Uma medicina adiantada Tinha uma matemática Adiantada Manjavam de astronomia Uma civilização Brilhante Algo assim Sensacional Infelizmente Entrou Muitos historiadores São unânimes em dizer Que a religião É que Voltou Fez com que Essa Essa grande Civilização Que estava brilhando Voltasse A Idade das Trevas E nesse momento Em que A civilização Do Oriente Médio São árabes Persas Ali não tem só árabe Não Tem árabe Tem persa Tem Pastum Tem várias Origens ali Quando eles foram Entrando em declínio A Europa Estava entrando No renascimento Estava saindo Da Idade Média O que que era o renascimento? Todos aqueles valores Gregos Romanos Que eles tinham esquecido Naquele período Voltaram a viver Aqueles valores Então você tem A Europa A própria América Nós mesmos Que temos aí Fomos invadidos Por europeus Nós temos uma influência Muito grande Na civilização romana Na civilização grega Enquanto os Islâmicos Têm uma 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 origem Em outro tipo De civilização Que começou lá Pelos 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 sumérios Começou ali Dos persas Então eles têm Uma outra forma De ver as coisas Eles não têm A forma Que nós Ocidentais Temos Que Que Ver isso Entender Isso Então a gente Tem que entender O seguinte Democracia Ela funciona Para a gente Mas não funciona Para eles É isso que a gente Tem que entender É isso que os Estados Unidos A grande lambança Que os Estados Unidos Fizeram Lá no Iraque E no Afeganistão Tentaram implementar A democracia Acabaram com os países Os países hoje Tanto o Iraque Quanto o Afeganistão Estão Numa situação Lamentável Lamentável Porque a gente Nunca impinge Cultura Dessa forma Eu me pergunto Como pode Aquele povo Saiu da mesopotâmia E chegou Ao que é hoje Pois é Toda civilização Tem Períodos de florescimento E período de queda E na Idade Média Houve essa diferença Enquanto a civilização Ocidental Estava em queda A civilização Do Oriente Médio Estava em alta A própria China A China Teve seu momento De glória Na marinha chinesa Se você comparar O tamanho do navio chinês Com o tamanho do navio Do Cristóvão Colombo Por exemplo É um absurdo Eles tiveram Uma civilização Que floresceu O ópio Acabou com a China A China ficou muitos anos Sendo Virando Mictório Virando banheiro Das outras civilizações Ela começou A melhorar um pouquinho Agora Agora que ela começou A melhorar O próprio Mao Tse Tung Quando implementou O comunismo na China Acabou de acabar Com a China Acabou de acabar Com a China Depois da morte Do Mao Tse Tung Houve uma Uma revolução Eles Olharam para o Ocidente E falaram assim Peraí Os caras ganham dinheiro Os caras estão ganhando dinheiro Vamos nos ocidentalizar Na economia Ou seja Eles são Politicamente Ditadura E são Economicamente Ocidentalizados Eles Tentaram pegar Alguma coisa Para poder melhorar Tá bom? Frater O árabe Ele faz Muito filho Muito filho Tá Pobre né Pobre faz filho Tá Eles fazem muito filho Você na Europa Nos aeroportos Você vê aqueles Aqueles muçulmanos Um casal muçulmano Aquele monte de criança Isso tudo Né É Aquela coisa do pobre Fabricar pobre Né Tá Eles vão fabricando ali Essa Porque Os islâmicos Gente Com exceção dos Grandes potentados Vivem numa miséria Absurda Vivem numa miséria Absurda Tanto é que eles Migram por causa Da miséria Que eles vivem Né E eles estão construindo Mais miseráveis Tornando O lugar Em que eles estão Mais miserável Ainda Tá Então A Europa Se não abrir o olho Tá Eu acho que já está Já está sendo tarde demais Já está sendo tarde demais Paris por exemplo Os islâmicos Estão tomando conta de Paris A polícia Tem medo De entrar em certas áreas Wesley Sander Por que os governantes Aceitam isso? Tem algo por trás disso? Eles aceitam isso Porque Ou tem algo por trás Né Que eu acredito Talvez seja algo Mais Complicado E o próprio Regime Democrático Atrapalha um pouco Porque se você Se a polícia Entra lá Com força Com violência Vão começar a dizer Que o país Está numa ditadura Que a polícia É isso Que a polícia É aquilo Por que? Pra resolver esse problema Gente Tem que usar a força A força tem que ser usada Não é só Ah coitado Ele é minha vítima Da sociedade Vamos ajudar Não Primeiro é a força Você tem que acabar com o problema Pra você fazer com que o problema Não volte mais Aí sim Vamos criar políticas De apoio Políticas De ajuda E tudo mais Mas Mas pra resolver o problema Agora Só na base Da pancata Não tem jeito Não tem jeito Tá A força é necessária Tem só que saber Usar E dosar Né Então Por que a polícia Tem medo de entrar? Por que a polícia Não tem apoio? Porque se um policial Mata Um cara desses aí Ele está ferrado Ele está ferrado Entendeu? Entendeu? Não é que a gente tem que dar Total apoio à polícia Total força à polícia Fazer com que a polícia Mate Também Existem países Que estão fazendo isso Muito bem Aquele país Da 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 Ásia Que Dá pena de morte Pra tráfico de drogas Esqueci o nome do país agora Tem um país Que simplesmente Você pega Como traficante de drogas Pena de morte Não tem conversa Tanto é que Um monte de brasileiro Que foi pra lá Traficar droga É Deram pena de morte É Eu quero pedir ajuda Ao governo brasileiro Pra me ajudar Não sei o que Não sei o que Fez merda Se vira meu filho Você não é quadrado Você vai pedir o governo brasileiro Pra ficar se 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 Né Ficando em situação difícil Com outro país Por causa de uma pessoa Que fez a cagada Não é? Você sabe que o país Dá pena de morte Pra tráfico de drogas Você vai traficar droga lá Pra quê? Resultado Esse país Terminou Terminou Com Um tráfico de drogas Entendeu? O ser humano Tem essas coisas O ser humano Você tem que De vez em quando Dar uma pancada Precisa A norma entrou Wesley Lisander Você acredita Que essa cultura Pode chegar A Irlanda? Eu creio que sim Que já tem bastante Quer dizer Eu não vejo muito Porque quando eu estava Na Irlanda Eu ficava muito no interior Ali Mas sim Quando você vai pra grande cidade Você vê muito islâmico Muito islâmico E a Irlanda também Ela tem essa coisa De É um país Que deixa entrar Muito Muito imigração Tanto é que O segundo maior Imigração lá na Irlanda É o brasileiro Deixa entrar Muita imigração lá E estão deixando entrar Muçulmanos sim Estão deixando entrar sim Quer dizer É que a Irlanda Ela tem uma coisa Bastante interessante Depois que A Irlanda É o último país A se adaptar Ao que acontece Na Europa É o último em tudo Mas provavelmente sim Vai chegar A Irlanda Wesley Já está Por que a Inglaterra Saiu Da União Europeia A principal motivo A principal razão Foi por causa Da imigração É por isso Que eles saíram Da União Europeia Estava dando Muito imigrante lá Muito Muito Tanto é que Eles tiveram Uma certa crise Depois disso Porque Eles descobriram Que a maioria Dos caminhoneiros Que estavam trabalhando Lá Era tudo imigrante Quando Eles Saíram fora Adotaram Políticas mais Duras Para a imigração Acabou Deixou de ter Motorista de caminhão Na Inglaterra Ficou faltando Motorista de caminhão Então eles tiveram Um grande problema Ainda estão tendo Um grande problema Para resolver isso Então tem umas coisas Que A imigração Tem coisa boa Por exemplo A maioria dos brasileiros Quando vai para outro país Se dá bem Por que se dá bem? Porque trabalha Dá duro A gente está acostumado A trabalhar aqui A dar duro Só que a gente trabalha aqui E não acontece nada A gente fica dando Morro em ponta de faca Não ganha dinheiro Não é dado valor Para a gente A gente tem que pagar Muito imposto O governo sempre Sugando da gente Você vai em outro país Você trabalha Você ganha dinheiro Você ganha dinheiro Tem brasileiro Nos Estados Unidos Que nem legalizado Está E já tem casa Tem não sei quantas casas Está alugando casa Nossa Coach Hoffman Nippo entrou Valeu É isso gente É É É o que acontece hoje O que acontece hoje E Há uma tendência Realmente Se as coisas continuarem Nesse pé Há uma situação Muito complicada Para o mundo Para a gente A América do Sul Com a tendência De se esquerdar A América do Sul Tendendo a entrar Numa ditadura De esquerda A Europa Tendendo a entrar Nesse controle islâmico A China A China Tendendo a dominar O mundo China e Rússia Vamos dizer que os dois São tão bem próximos Estados Unidos Entrando em declínio A gente está vendo Que os Estados Unidos Embora Vai demorar muito tempo Porque eles são realmente Muito fortes Muito fortes Mas eles estão Começando aquela curvinha A descer a curva do declínio Eles estão começando A descer a curva do declínio E se a China For realmente A potência hegemônica A polícia mundial Como os Estados Unidos Foram Nós estamos ferrados Porque a China É uma ditadura Então nós ocidentais A gente não gosta De ditadura Entendeu? Nós não gostamos De ditadura Não vai dar legal Não vai ficar bom Não vai ficar bom Existem países Que estão acostumados A viver o dia inteiro Em ditadura A China Estão acostumados Mas nós não Nós somos De uma forma Pensamos De uma forma diferente E eu por exemplo Não quero que ninguém Diga pra mim O que eu devo ver O que eu devo Fazer Ou o que eu devo Falar Eu não quero Eu não quero Não acho legal Fazer isso Mas A tendência É isso acontecer E a gente se preparar Aí entra o Ailton Sobrevivencialista Entra o Ailton Não Nós temos que nos preparar Para o pior Nós temos que nos preparar Para o que deve é Nós temos que ter A nossa mochila De emergência Nós temos que estar Sempre preparado Para acontecer Alguma coisa ruim Porque vai acontecer O americano Que vive naquela região De furacão Eles estão super acostumados Eles tem em casa Já uma arma Carregada Pronta Uma mochila Um bug out bag Que é uma mochila De emergência Acontece alguma coisa Ele mete a mochila E pega a arma E sai E sai E Não é igual Aqui no Brasil Lá o seguro Cobre Danos Pela natureza Aqui no Brasil Não cobre Não cobre Eu tenho um primo Que é corretor De seguros Lá em Petrópolis Tinha muitos clientes De seguro De carro Ele resolveu Ele recebeu No dia seguinte O que aconteceu lá Diversos telefonemas De gente querendo Indenização De seguro Do carro E falou Não cobre Danos naturais Não cobre Danos atmosféricos Até cobre Mas fica caro O seguro E ninguém faz E as vezes O próprio corretor Nem fala Que cobre Que não cobre Danos aí Atmosféricos Os Estados Unidos Já cobre Os Estados Unidos Tem uma coisa interessante Você perdeu tua casa No furacão Eles te indenizam E te oferecem Vender a casa De volta pra você Era um preço Bem irrisório Aí você pode até Comprar a casa De volta Isso não acontece Só com casa Acontece com Seguro de carro Seguro De caminhão Tem um cara Que eu acompanho Na internet Que tem uma empresa De caminhão E perdeu O caminhão dele Sofreu um acidente Seguro cobriu E ofereceu O caminhão Vendeu o caminhão De volta Pra ele Um preço Ele comprou O caminhão De volta O que ele fez? Comprou o caminhão De volta E vendeu as peças Isso é economia Isso é um país Onde a economia Funciona Onde tudo acontece Onde tudo gera Grana Onde tudo gera Lugo Gera dinheiro Você tem lá Nos Estados Unidos Muito caminhão Mas muito caminhão As estradas Tem mais caminhão Do que carro E você olha Só tem o que tem De trem Quer dizer Tem trabalho Pra todo mundo Tem coisa Pra todo mundo Por quê? Porque é uma economia Que gira Uma economia Que gira No sentido De vamos Trabalhar E vamos Ganhar dinheiro É nisso Que gira A economia Americana Gente Já está dando Aqui a Hora Já está dando Aqui a hora Uma hora De live Foi uma live Que eu falei Muita bobagem Tá ok Mas Eu fico Muito grato A vocês Por assistirem A minha live Fico muito Feliz Por ter ouvido Toda essa Abobrinhada Que eu estou falando Aqui Tá bom E quinta-feira Que vem Tem mais Tem mais live Tem quarta-feira Tem live Aqui No Youtube Aqui não Lá no Youtube Que eu estou No Instagram Quinta-feira Tem live Aqui No Instagram E quarta-feira Tem live No Youtube Tá bom gente Então Embora essa live Tenha sido muito Assuntos aleatórios Tá Mas mesmo assim Eu acho que foi legal Tá Mesmo assim Eu acho que a live Foi bacana Tá bom gente Então gente Muito obrigado Por tudo Muito obrigado Por estar assistindo A minha live Tá Quinta-feira A gente está de volta Um grande abraço Pra vocês Vida longa e próspera Ailton Alt Tchau pra vocês Beijo Tchau 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 Tchau